Fala rapaziada, e aí gente, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, hoje eu quero comentar sobre um acontecido que eu vi no aeroporto de Madrid, de Barajas, numa situação muito complicada que se a gente não prestar atenção a gente cai nessa armadeira. Então presta muita atenção nesse vídeo e fica até o final, porque esse vídeo está muito importante, principalmente para você que está pretendendo viajar aqui para a Espanha. Mas antes de mais nada eu quero te fazer um convite a conhecer a nossa página, da nossa agência de turismo. www.moralturismo.com Agência de turismo do canal Espanha na Moral, uma parceria com a Jacob Turismo. A gente continua trabalhando com os mesmos preços, a gente continua trabalhando com a mesma qualidade. A única coisa que mudou agora foi o atendimento, porque agora vocês vão ser atendidos diretamente por mim, por minha esposa ou por minha filha. Em breve também vamos estar lançando os aplicativos para Android e iOS da Moral Turismo. Em uma semaninha ou duas eu já estou comunicando aqui para vocês. Então é isso, faz a tua cotação, é grátis, não paga nada. Esse mês de dezembro até 30 de janeiro, quem fechar a passagem com a Moral Turismo vai ter a minha mentoria grátis. Então você vai ter junto comigo uma reunião, a gente vai conversar sobre Espanha, aí eu vou bater bem a real como eu bato sempre, tá bom? Então, mentoria grátis até o dia 30 de janeiro, quem fechar a passagem com a Moral Turismo. E é isso, eu estou te esperando, os telefones estão aparecendo aqui embaixo, diretamente na página da Moral Turismo também tem um linkzinho do WhatsApp, você clica lá e vai diretamente para o WhatsApp para a gente fazer a tua cotação. Eu estou te esperando para eu poder te atender pessoalmente, tá bom? Então é isso, vamos lá, porque eu quero comentar sobre esse assunto de hoje que não foi fácil. Vamos lá, gente, vou contar essa situação para vocês. Como vocês sabem, eu estava no Brasil esses dias e voltei para a Espanha, voltei para a Espanha, voltei até um pouco doente, peguei uma virose no Brasil, cara, que me deixou mal para caramba, mas precisava voltar e eu precisava viajar, eu precisava vir para a minha casa e eu tive que vir, doente mesmo. A viagem estava tranquila até demais, até passar pela imigração. Imigração sempre tem alguma coisinha, mas o problema não foi bem na imigração, foi depois da imigração que vocês prestam muita atenção para que vocês não passem por isso, tá bom? Cheguei em Madrid, passei na imigração, bonitinho, apresentei meu documento de residência, carimbou, segue a viagem. Ok, seguimos a viagem já para sair, mas o que aconteceu? Quando eu vinha passando já para a saída da troca para pegar o voo para a Valência, os policiais me arrudiaram assim e falaram... Você me acompanha aqui? Eu falei, opa, claro. E tinha uma moça que estava de lado de mim e eles falaram o mesmo para ela. Opa, me acompanha aqui, por favor. Vamos passar ali pela aduana, né? Aduana. Ok, o porquê disso? Porque que as malas estavam muito grandes, né? E a primeira pergunta que eles me fizeram, na verdade, foi... Veio de onde? Eu falei, eu vim do Brasil. Ela falou, me acompanha aqui, vamos passar a mala na aduana. Eu falei, ok. E a moça que estava de lado de mim, a mesma coisa. Veio de onde? E ela falou, Brasil. E ela falou, tá, me acompanha aqui que a gente vai passar ali na aduana. Ok. Entramos ali numa sala. Chegou lá dentro e ele falou, vou pedir que você bote suas bagagens aqui em cima e abram para mim, por favor. Falei, ok. Abri minha bagagem. E só o que tinha era fuba, farinha, chá e coisas do Brasil, né? A gente, quando vem de lá para cá, a gente traz muita coisa. Ele começou mexendo, catucando toda a minha mala, tal, tal, tal. Pediu para abrir a outra mala, eu estava com três malas, abri a outra mala, ele olhou, tudo ok, tudo bonitinho. Tá bom. Nesse meio período, enquanto ele estava olhando a minha mala, o pessoal da aduana, eles pegaram a moça que estava do meu lado, né? E começaram a fazer pergunta para ela. Você veio de onde? Ela falou, vim do Brasil. E vai para onde? Ela disse, eu vou para Valência. E quantos dias você vai ficar? E antes de tocar na mala da mulher, quantos dias você vai ficar? Ela falou, vou ficar três dias em Valência e sete dias em Madrid. Ah, vem como turista, ela falou, vem como turista. Tá bom, até aí tudo bem, tá? Mas o porquê que essa mulher se complicou, gente? Mentira tem perna curta, né? Mentira tem perna curta. E a mulher, ela estava com três bagagens gigantes. Três malas daquelas de 23 quilos gigante. Três malas daquelas de 23 quilos, assim, chadona, assim, gigante, tá? Então, a polícia, ela perguntou, quantos dias mesmo você vai ficar? Ela falou dez dias, né? São três dias aqui em Valência, lá em Valência, e sete dias em Madrid. E vem como turista, ela falou, vem como turista. Ela falou, aham. Na hora que ela falou isso, o pessoal da aduana já chamou os policiais, né? Então, já veio a polícia civil ali e tal, e já caíram em cima. E chamaram a mulher para um lado, pediram para ela ficar de um lado, e abriram a bagagem da mulher. Eu estava ali, mas eu estava de olho naquela situação que a mulher estava passando. E me desculpem, mas na hora que ela falou assim, eu vou passar dez dias, vim como turista, eu dei até um pouco assim de... Meu Deus do céu. Essa aí se lascou. Eu já falei assim, cara, porque aquilo era uma mentira mais cabeluda do mundo, tá? Como que o ser humano vem passar dez dias de turista e traz três malas de 23 quilos? Na hora, gente, que a polícia abriu a mala da moça, tinha a Havaiana Rosa, Havaiana Branca, Havaiana Verde, tinha comida do Brasil, tinha fuba, tinha um monte de coisa, tinha até cuscuizeira dentro da mala da mulher. Como que uma pessoa vem como turista e traz um monte de pá de Havaianas, um monte de cuscuzeira, um monte de não sei de quê, muitas coisas. Estava claro que essa moça ia ficar na casa de alguém. E a polícia, gente, a polícia, ela não é besta, ela tá ali, ela é treinada pra isso, pra identificar o mentiroso, pra pegar a gente que vem com essas conversas, entendeu? Começaram a mexer na mala dela, tal, e eu, meu Deus do céu, só pensando, né, poxa, velho. E o policial perguntou assim pra ela, mas você conhece alguém aqui? E ela falou, não, eu não conheço ninguém, não, eu vim como turista, tal, tá bom, então. E daí eu tive que me retirar, né, já foi o tempo de eu terminar. A minha inspeção, meu Deus do quebrou, eu tinha me liberado. E assim que eu saí, cara, eu ainda até fiquei esperando um tempinho pra ver se a moça saía, pra saber o que que deu, né, e ela não saiu, ela não saiu. Vale ressaltar que ela já tinha passado pela imigração, né, ela já tinha recebido o carimbo ali no passaporte de seja bem-vindo, pode entrar. Mas no caminho, cara, antes da saída, antes da vitória da mulher dizer, opa, cruzei, tô de boa. Não, ela ainda tava dentro do aeroporto. E aquela mentira, aquela situação que ela contou ali, complicou ela. Eu tenho absoluta certeza que aquela mulher foi deportada, mesmo depois de ter recebido o carimbo, aquela mulher foi deportada. Por que não colou aquela história que ela contou? Eu não sei, porque quando a gente passa pela imigração, eles não vêem as bagagens da gente, né, eles não vêem a quantidade de coisa que a gente traz. Eles simplesmente perguntam, você apresenta as documentações, tal, o que ele pede ali necessário, e eles te liberam ou eles te bloqueiam. Então ela foi liberada, né, ela foi liberada, ela foi lá, pegou as bagagens, tava no mesmo voo que eu, e no caminho, a Duana viu aquela mulher com muita mala, perguntou de onde ela veio, e pediu pra ela acompanhar, porque pra saber se naquela bagagem ali tinha coisas que ela tinha que declarar, entendeu? Mercadorias que ela tá trazendo de fora que ela tinha que declarar. E quando abriram a mala da mulher, se depararam ali que a mulher tava trazendo presente, muita coisa pra um, coisas pra outro, tinha muita coisa nessas bagagens. Então, gente, ó, vamos lá, pelo amor de Deus. Eu já comentei isso em outros vídeos e vou comentar aqui novamente. Quando a gente tá no Brasil, que a gente vai imigrar pra cá, a gente tem que trazer só o necessário. Tem muita gente que se apega demais com as coisas. Ah, mas eu queria levar esse eletrônico aqui, que eu gosto tanto. Ah, eu queria levar esse porta-retrato, porque tem a foto da família. Quem é o turista que vai passar 10 dias em um país e leva 3 malas de 23 quilos? Quem é o turista que vai passar 10 dias em um outro país, vem turistar, conhecer, fazer foto? O que é que um turista faz? Ele vem conhecer lugares, fazer foto, comer, passear. E o que é que um turista traz? Um quadro de foto dentro da mala de viagem. O que é que um turista traz ali dentro? Carteira de trabalho, Isso e aquilo. Coisas que podem te prejudicar. As pessoas se apegam demais às coisas e acabam que, quando vem pra cá, quer trazer o mundo inteiro dentro da bagagem. E esquece que ele tá vindo ali como turista e traz um montão de coisa. E vai passar por essa situação aí. Vai pra aduana e na aduana ali, as polícias vão vir, vão te fazer uma entrevista e tu pode ser que tu volte lá pra trás, pra imigração novamente, ou possa ser que tu seja deportado. Eu acredito numa deportação, tá? Eu acredito numa deportação nessa situação. E um dos cuidados maiores que a gente tem que ter é quando a gente fala que vai pra casa de alguém, né? Então imagina que alguém aqui tá te esperando pra te receber. Essa pessoa que tá te esperando pra te receber, ela vai pedir pra tu trazer coisas do Brasil pra ela. Traz Havaiana, traz Fuba, traz calcinha, fio dental. É o que mais essa mulher aqui pede. Traz Fuba, traz isso, traz farinha, traz charque, traz piqui, traz o caramba de asa. Ela não tá nem aí se tu vai passar os perigos ali de uma imigração, de uma checagem de bagagem. Ela não tá nem aí. Veja a situação dessa mulher. Essa mulher falou que vinha como turista, que ia passar 10 dias, mas ela trouxe 3 malas. E com certeza, a maioria das coisas que estavam nessa mala é pra pessoa que vai receber ela. e acabou que ela se complicou. Então vocês que vêm como turista, traz só o necessário. Tá? Não adianta querer agradar os outros, que vai acabar se complicando, como essa moça se complicou. Amigo, traz isso pra mim? Não posso. Não posso. Eu espero que você me entenda. É a primeira vez que eu vou passar na imigração. Eu vou levar só as coisas que tem que ser levadas necessárias. Eu sinto muito, mas eu não vou poder estar levando aquelas 50 pá de Havaiana pra vocês. Aquelas calcinhas, fio dental. Vocês compram aí onde quiser, mas eu não vou poder fazer isso, porque isso acaba me complicando. Tá? Traz só a bagagenzinha, tua bagagenzinha, com as tuas roupas, a quantidade de coisa necessária, entendeu? Não precisa estar trazendo essa tanto de documentos do Brasil que talvez tu vai precisar lá na frente. Não, porque isso se pode enviar depois por correio. Não se complica, gente. Faz as coisas certas, faz as coisas bonitinhas, porque senão vai passar por isso aí. E hoje a gente sabe que uma viagem dessa, ela sai muito caro. Ela sai muito caro, tá? Viajar não tá barato, tá? Sair de um país pra outro, além de não ser barato, não é fácil. A gente deixa tantos planos, né? No Brasil, eu vou viajar, vou fazer dessa forma, tal. Chega aqui, acaba aqui sendo deportado e volta pro Brasil. É muito decepcionado, muito triste, tá? com aquela sensação de fracasso, isso é horrível. Então, a dica que eu dou pra vocês é que faz as coisas corretas, tá? Não passa pela situação que essa moça passou, não. Traz só a malinha bonitinha ali, não traz comida do Brasil, não traz nada pra ninguém, explica pra pessoa, porque esse puto daqui, que me desculpe, porque eu odeio esse tipo de gente, que fica pedindo pra pessoa que tem como a primeira viagem, na primeira imigração que vai passar, sem experiência nenhuma, que sabe que vai passar por aquele nervosismo ali, porque dá nervosismo, tá? Dá nervosismo. Fica complicando mais ainda a vida das pessoas. Traz isso pra mim, traz aquilo. Quando a minha sogra vem pra cá, eu digo, ela não traga nada. Aqui tem tudo, cara. Tem havaiana aqui pra vender, tem calcinha fio dental aqui pra vender, tem fuba aqui pra vender. Tem tudo aqui pra vender. E pra que a gente vai querer complicar a vida do cidadão que tá vindo como a primeira vez, que vai passar pela imigração pela primeira vez, que não é nada fácil, a gente vai tá complicando mais ainda a vida do cara. Entendeu? Ah, mas não vai passar nada. Não vai, então vai tu e compra. Vai tu e busca. Tu tem documento. Vai lá e busca. Se tu não tem documento, tu não complica a minha vida não. Entendeu? Ou tu quer me ajudar por bem, ou tu não quer me ajudar, pô. Entendeu? Não tem esse negócio de querer vir pra cá. Feito outra situação que eu vi uns dias atrás, um inscrito meu falou, ah, eu tô indo pra aí e eu tô indo levar não sei quantos pares de sandálias havaianas. A pessoa que tava aqui, que ia ajudar esse inscrito meu, que ia vir pra cá, ela disse, traz aí, se eu não me engano, gente, foi 16 pares de havaiano. E ele falou, quando chegar aqui eu te pago em euro. Claro que tu vai pagar em euro. Tu vai pagar em quê? Em real, hein? Se a pessoa vem pra cá, tu vai pagar ele aqui em quê? Ah, eu te pago em euro quando tu chegar aqui. Claro que tu vai pagar em euro. Agora, pra que tu complica tanto a vida de outra pessoa dessa forma? Dizer, traz 16 pares de havaiano. Imagine que na imigração, ali uma checagem de bagagem, a pessoa abre a mala, eu tô vindo como turista, quando abre a mala tem 16 pares de sandálias. Tu é uma citopeia aí? Pra ter 16 pés? Entendeu? 16 pés não, que é o dobro, né? Porque são par. Então não faz isso, não complica, não tragam. A dica que eu dou pra vocês é não tragam nada pra ninguém. Não adianta. Principalmente produtos de cabelo, que são produtos em pó, aqueles descolorantes, aquelas coisas, entendeu? Líquidos, pó, tudo isso, porque isso complica mais, entendeu? Ainda na checagem de bagagem. Então cuidado, gente. Cuidado, pelo amor de Deus. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Tá bom? Então é isso, vamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido a situação, não tragam nada pra ninguém, pra não passar por isso. Bom, até o próximo vídeo. Lembrando, passagem com a Moral Turismo, www.moralturismo.com Vai lá na nossa página, faz a tua cotação, se quiser um atendimento personalizado, clica no linkzinho lá do WhatsApp, ele vai te mandar diretamente com o nosso WhatsApp, e a gente vai lá conversar e eu vou fazer a busca dessa passagem pra vocês, tá bom? Seguro viagem, passagem, hotel, aluguel de carro, tudo, 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 tá bom? Vai lá, eu tô te esperando pra te atender, o telefone tá aqui no bolso, só esperando ele vibrar pra eu fazer já a tua cotação, tá bom? É isso, precisando de um transporte pra buscar no aeroporto, tem o meu carro aqui, eu tô a esse serviço, tô a essa disposição também, buscar um lugar pra vocês ficarem, tudo isso. Então é isso, Moral Turismo, ele é completinho, vai te ajudar de todas as formas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.